Música Deixa correr o pé na estrada Deixa que o vento nos percorra Quando uma história acaba em ponto Ponto de encontro Deixa que o tempo nos encontre Breve no meio dessa espera Numa viagem que não cessa Seremos mais uma vez Nós dois Deixa chover no pó da cidade O espelho da água nos revele Depois de um ponto vira a história Que venha leve Fica o tempo do encontro Aquele beijo sem espera Quem canta um conto aumenta um ponto Era uma vez nós dois Era uma vez Fica no tempo no encontro Aquele beijo sem espera Quem canta um ponto aumenta um ponto Era uma vez nós dois Era uma vez nós dois Era uma vez Era uma vez Era uma vez Era uma vez Era uma vez